Música O motivo do acidente foi por conta de uma falha nos sistemas operacionais da aeronave. Os bombeiros estão procurando a caixa preta para ter incerteza do ocorrido. Pessoas estão ligando o acidente com a aparição de duas criaturas desconhecidas que passaram pelo local após a queda do avião. Mica, se prepara porque as cenas são fortíssimas. Estamos chegando. Você já viu por acaso, Coruja, como é que está a situação? Então, eu vi na televisão e a gente acabou de chegar porque eu já estou vendo alguns policiais e alguns carros de bombeiro aqui na frente, Mica. O negócio está ficando feio, está sentindo esse cheiro de fumaça? Pera, esse cheiro de peido. Coruja. Cheiro de... Eu não peidei, cara. O único que está aí atrás é você. Se você peidasse aqui atrás, não viria para frente. Ou seja, você que peidou está sentindo o próprio peito. Foi eu mesmo. Ah, idiota. Para de falar de peido porque a gente acabou de chegar na cena do crime. Olha aquilo. Caraca, o que aconteceu aqui, mano? É, pois é. Está vendo? É um avião caído. Aparentemente, o Error Head acabou derrubando aquele avião. Olha só, parece que rolou uma guerra. Tem vários corpos ali, Coruja. Então, parece não. Acho que basicamente rolou uma guerra. Cara, olha a situação que ficou. E o avião é gigantesco. Eu não achei que estava tão grave quanto eu vi na televisão. Porque aparentemente as coisas pessoalmente ficam piores do que na televisão. Quando eu vi na TV, não parecia tão grande o avião. Mas vendo pessoalmente, o avião não é grande. Ele é gigantesco. E eu acho que ele carregava muitos passageiros. E eu acho que eles estão mortos. Ai, olha só. Aqui só tem oito. Imagina lá dentro. Eles devem estar retirando os corpos ainda. Coruja, será que acabou de acontecer isso? É, eu acho que faz algumas horas, na verdade. E pelo que eu estou vendo... Ô, Coruja, sai daí. Está atrapalhando a transmissão. Olha só. Ai, caraca. Eu estou bem na frente da câmera. Ninguém pode ver a gente, já que nós somos caçadores de monstros secretos. É, você fica aí dando sopa, cara. Meu Deus do céu, cara. O negócio foi bizarro. Mica, enquanto eu vou averiguar a área, vai buscar a van para a gente pegar as armas. Pega ela e traz aqui para a calçada. Não tem problema, já que essa área está toda trancada. Caraca. Meu Deus do céu. Mica, pelo que eu estou vendo aqui, o avião se enfiou literalmente dentro do prédio. E ainda está pegando fogo. Eu estou vendo que tem um bombeiro, mas ele não está apagando fogo. Ele só está vendo. Sai de cima! Mica, já está tudo destruído mesmo. Não bota a culpa em mim. Você quase atropelou os repórteres. Se você atropelasse eles, o que ia acontecer com a gente? Os soldados? Os soldados não. Os policiais iam prender a gente. E aí a missão já era. É, eu prender. Eu, provavelmente, ia ter que tudo você sozinho. Aí a missão ia dar errado porque você é ruim. Eu sou bom, entendeu? Eu sou o melhor caçador de monstros que existe nessa terra. Com certeza eu conseguiria matar o Error Head sozinho. Mas a situação está um pouco mais perigosa. Porque eu vou te contar por detalhes o que aconteceu. Aparentemente não é só uma criatura. E sim duas criaturas, Mica. O negócio foi feio. É, duas criaturas. Você já vai pegar nas armas aí. Vamos se preparar porque o negócio foi feio demais. Ok. Na verdade, Coruja, eu fico pensando que criatura pode ter derrubado um avião, cara. Porque eu fico pensando, tipo, eu acho que o piloto não derrubaria sozinho, tá ligado? Mica, por acaso você escutou tudo que eu disse pra você? Você disse que foi duas criaturas. Você não falou quais eram. Seu burro, foi o Error Head. Ele apareceu na cidade e acabou derrubando o avião. Porque eu não sei se você sabia. O Error Head, ele meio que solta, vamos dizer assim, ondas de rádios tão perigosas que podem desligar aparelhos eletrônicos. E adivinha só? O avião tem aparelhos eletrônicos. E a maioria dos aparelhos eletrônicos da aeronave ajuda a aeronave a ser sustentada. E acabou que desligou o avião. E o avião acabou meio que batendo nesse prédio aqui. E o negócio foi horripilante. Imagina quantos passageiros acabaram morrendo nesse acidente, cara, por conta do Error Head. Só que o pior de tudo não é nem isso, Mica. O pior é qual? Então, é que eu descobri o seguinte. Bom, como você sabe, o Error Head, ele é uma criatura muito rara. Então é muito incomum dele acabar aparecendo. Tá, então ele deve ter aparecido por algum motivo, né? Exatamente. E esse motivo, nada mais, nada menos, é de que o Siren Head também apareceu na cidade. E ele entrou a disputa. Aparentemente ele estava batalhando contra o Siren Head. E aí os dois acabaram brigando aqui no meio. Ai, mano. E virou essa chacina. Então o avião, ele meio que tomou uma bala perdida do Error Head, basicamente, porque eles estavam lutando, né? Provavelmente o Error Head não queria acertar o avião, mas acabou. Bala perdida, Mica? O Error Head não estava armado? É, mas eu disse metaforicamente. A bala perdida dele, no caso, seria as ondas sonoras, né? Ah, agora sim faz sentido. É, exatamente. Ondas sonoras perdidas? Ele meio que lançou uma onda de rádio contra o Siren Head e acabou pegando na aeronave que estava passando bem aqui em cima, já que a gente estava perto do aeroporto. Aí a aeronave não aguentou e acabou caindo em cima desse prédio. Cara, quantas pessoas devem ter, sei lá, perdido a vida aqui. Isso é horrível. E é por isso que agora a gente vai caçar o Error Head. O que foi? E agora a gente já sabe por onde ele passou, né? Caraca, ele está destruindo toda a cidade, Coruja. Olha só a ponte, como é que ficou. Cara, com certeza o Error Head passou por aqui. Você pegou as armas, Mica? Peguei, você pegou? É, eu peguei. Deixa eu te explicar qual é a funcionalidade de cada arma que a gente pegou. Bom, essa aí que você está na mão é um polverizador nuclear. Caso o Error Head acabar aparecendo, lança isso nele que você vai acabar fazendo a criatura virar pó, porque isso aqui solta um raio quente nuclear. Isso aqui... Posso testar? Lógico que não, né? Não, aqui no meio tem policiais ali atrás, idiota. Você vai acabar chamando a atenção deles, burro. Ai, foi mal. Eles não viram, Coruja. Fica de boa. É, mas fez muito alto. O barulho da arma foi muito alto. Para de fazer isso. Esse aqui eu sei que é um lança-chamas. Exatamente, isso aqui é um lança-chamas. E isso aqui é uma pistola a laser. Sem contar o Rockets que a gente vai usar contra o Error Head e o Siren Head. O Rockets eu gosto. Ah, vai ser os dois? Pera aí, você tem certeza que, tipo assim, já que eles estavam lutando, algum deles pode estar, tipo, ou morto ou ferido, né? Essa informação já eu não sei dar para você, né? Porque se a gente for verificar aqui nessa área, a gente não está vendo nada do Siren Head, mas também não tem nada do Error Head. Os dois não caíram mortos aqui. Você não viu nada na TV? Alguma imagem de helicóptero passando por cima? Porque eles não podem estar tão longe assim, né? Bom, eu não vi nenhuma imagem, mas alguém deve ter filmado, né? Deve ter parado na internet. Ai, cara, a gente precisa achar eles. Olha o tantão de concreto. Meu Deus do céu. Ele passou derrubando tudo. Quase que matou o motorista do caminhão de lixo e esse motorista aqui desse carro cinza. Caraca, que perigo. Ainda bem que eles não foram machucados, né? Não, e o mais perigoso de tudo isso é que tinha um posto de gasolina química. Imagina se algum pedaço da ponte ou, sei lá, o Error Head acabasse caindo aqui em cima, ou o Siren Head, ia acabar explodindo tudo e o desastre seria muito maior, já que tem um prédio aqui do lado. Imagina, ia explodir a ponte e a estrutura inteira dela ia cair junto com o posto e com o prédio. É, ia ser terrível e aparentemente... Uh, comida. Amigo, agora não é hora de comer não, tá? Se você tiver que correr do monstro, você vai acabar pegando uma congestão e acabar vomitando. Ai, é verdade. Vamos sair daqui, coruja. Imagina se eles estão aqui perto e daí do nada a gente toma um... Uma bala perdida. É, não seria nada... Como assim uma bala perdida? Ah, você tá dizendo que se os policiais verem o monstro, vai acabar atirando nele, né? É verdade, você tem razão. Tá, olha só. Nossa, é o burro. Aquilo que eu falei, imagina se as ondas sonoras, tipo, fazem efeito naquilo ali. Você por acaso é algum tipo de aparelho eletrônico, Mika? Não. Se você for um robô, aí você tem um problemão. Mas se você não for, tá tudo bem, cara. Eu disse pra você que as ondas sonoras ou as ondas de rádio do Error Head só funcionam com aparelhos eletrônicos. Eles só desligam os aparelhos. O problema é o tamanhão dele. É, isso que é o problema. É. Você tá com o seu celular aí, coruja? Porque ele pode afetar e, tipo, imagina ele explode no seu bolso. Não, eu não trouxe o celular, cara. Eu não trago celulares pra missão. Só de vez em quando quando eu preciso catalogar a criatura. Mas só de vez em quando mesmo. É, eu também. Só de vez em quando quando eu quero mandar mensagem pras gatinhas. Mas às vezes. Ah, você é meio safadinho, né, Mika? Pelo amor de Deus. Tá bom, volta pra missão. Foco na missão. Olha só. Ah, tá bom, vamos. É, a gente aí pode ver que as duas criaturas, ou pelo menos o Error Head ou o Siren Head, passou pela ponte e foi pra essa direção. Então, é só a gente seguir esse caminho pra ver se a gente encontra alguma coisa, né, Mika? Sim. Eles devem ser bem pesados, porque olha o estrago que eles fizeram só andando, velho. É, pois é. Você viu isso? Acabou quebrando toda a ponte. Caraca, que brilho. Eu fico impressionado que eles não deixaram mais estrago. Eu achei que eles iam sair quebrando tudo. Ah, umas luzes. Uou, tá ouvindo isso? Que barulho... Que barulho foi esse, coruja? Eu acho que são caças. Tem caças do exército passando aqui em cima. Em algum lugar. Ai, peraí, eles têm que tomar cuidado. Imagina se acontece igual aconteceu no avião. Ai, caraca, é verdade. E o pior de tudo... Caraca, Mika, é mesmo. Já pensou? Eles conseguem derrubar o avião caça? Apesar que... Eu acho que seria meio impossível, já que os aviões caças são preparados pra isso, né? Eu acho. Na verdade, eu não tenho a menor ideia, coruja. Eu fico com medo, porque os aviões caças, que eu saiba, eles têm mísseis, né? Mika. O quê? Ai, caraca, tem alguma coisa aqui na frente, cara. É uma criatura, coruja. Meu Deus do céu, eu acho que é o Error Head, só que ele tá sem a cabeça. Cadê a cabeça dele? Peraí, não é o Error Head. Mika! É o Siren Head. É, cara, eu acho que o Error Head matou o Siren Head. E, caraca, tem um canhão de guerra aqui do lado. Meu Deus do céu. Caraca. O que aconteceu aqui, cara? Inacreditável, Mika. Eu acho que o Error Head realmente matou o Siren Head arrancando a cabeça dele. Olha isso, olha essa cena. Caraca, velho. Pelo menos a gente já sabe o que que deu a batalha deles, né? Eu acho que o Siren Head saiu perdedor. Óbvio que o Siren Head saiu perdedor, tá vendo isso? Meu Deus do céu, olha o tamanho da cabeça do... Meu Deus do céu. Cara, essa criatura fede carniça. Meu Deus, tá sangrando muito. Olha o tamanho da cabeça dele. O corpo dele é de carne podre, cara. Que nojo. O corpo do Siren Head é de carne podre? Lógico que não, cara. Essa criatura realmente fede. Ela é toda esquisitinha e toda escamosa. Sei lá que tipo de pele é essa. Só sei que fede muito. Ele morreu mesmo, né? Tipo, ele tá sem a cabeça. Só que como ele é uma criatura, ele não é uma pessoa normal, ou eu não sei se ele sobrevive sem a cabeça ou não. É, realmente. Bom, aparentemente ele realmente morreu. Bom, isso é óbvio, né? Eu acho que... Ai! Agora morreu. Eu que matei ele. Será que matou coisa nenhuma? Quem matou ele foi o Error Head. Ou talvez até o canhão que tava aqui do lado deve ter arrancado a cabeça dele quando atirou na criatura. Ou sei lá. Não sei exatamente o que aconteceu aqui. Mas aparentemente teve um bombardeio. Eu acho que os aviões caças passaram aqui e acabaram bombardeando a criatura também. Bom, pelo menos a cidade tá bem segura com esses tanques e esse exército. Segura, Mika? Tá basicamente tendo uma guerra dentro da cidade e você tá achando que é segura. Tem duas criaturas... Quer dizer, agora temos umas. Temos uma criatura perigosíssima chamada Error Head solta por aí. A gente tem que encontrar ele, cara. Tá, onde é que será que ele tá, velho? Eu não faço a menor ideia. Só sei que essa cabeça do Sire Head é bizarrésima, cara. Olha o tamanho dos dentes dele. Dá pra acreditar que é daqui que sai aquele som bizarro? Mika? Ai, será que a gente não tem que levar pra... Mika? Eu... Você escutou isso? Eu escutei, cara. Caralho, coruja. Ai, caraca, Mika, olha pra trás. Caraca. Meu Deus do céu. É o Error Head. Ele tá de costa. Ele tá de costa olhando pra alguma coisa. Meu Deus, como é que a gente não viu a criatura chegando aqui? Ai, caraca. A cabeça dele, você viu? Ele tá virando. Se esconde, esconde atrás do carro, atrás do carro. Mika, atrás do carro. Vem cá comigo. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Eu acho que ele veio procurar o Sire Head. Peraí, eu acho que a teoria de que o Error Head ter matado o Sire Head tava errada. Eu acho que o exército matou o Sire Head e agora o Error Head veio atrás. Ele não viu, então ele tá caçando ainda. Ai, caraquinha. Eu acho que ele realmente ainda tá caçando. Ai, meu Deus, esse barulho é muito esquisito. Ai, caraquinha. O que a gente faz? Será que a gente tira de míssel de longe? Não, vai explodir os prédios, né? É óbvio que não é pra gente tacar os mísseis, né, Mika? Ai, caraca. Ele tá bem na frente de um prédio. Isso acabaria matando alguém que esteja dentro do prédio. Isso seria terrível. Tá, a gente tem que achar um jeito de chamar a atenção dele. Mas sem que ele acabe quebrando os prédios como ele fez com aquele lá do avião. Meu Deus do céu, ele tá olhando pra cá. Olha a cara dele, cara. Olha os dentes dele. É, velho, ele é muito bizarro, cara. Ele é muito bizarro mesmo. O pior de tudo é que literalmente ele é um Error Head, né? Porque ele tem uma cabeça de erro, olha só. Dá pra ver que a cabeça dele tá escrito Error. É como se fosse um monitor, uma tela, uma televisão. Tá vendo isso? É, mas quem deu o nome dele é bem criativo, né? Literalmente Error. Enorme na cabeça dele. Tá legal, cara. Já que ele tava olhando pra cá, vamos tentar se aproximar com cautela. Indo atrás dos carros. Vem comigo. A gente vai passar bem aqui no cantinho. Tá, e se ele ver a gente, coruja e ferruda aí, né? É, aparentemente ele não viu ainda. Ele só tá fazendo aquele barulho esquisito. Cara, se ele fez aquilo com a ponte, se foi ele, né? Caraca, ele tá de costa. Ele tá de costa, vem comigo. Ok. Ai, meu Deus, ele quase virou, ele quase virou, ele quase virou. Ah, eu acho que ele viu a gente. Mika, coruja! Atira nele, coruja! Caraca! Ai, meu Deus, começa a atirar, Mika, começa a atirar! Ai, meu Deus! Atira nele, não deixa ele chegar perto, Mika. Se ele encostar em você, você ergue. Seu idiota, você quase acertou o carro de alguma pessoa. Cara, meu Deus do céu, você é horrível. Ah, agora eu vi, iniciativa. Agora você acertou, Mika. Caraca, velho, você quase quebrou aquele carro, explodiu ele. Meu Deus do céu. Tem uma missão pra destruir um pouco a cidade, né? Se for pra salvar ela, os tanques de guerra tão ali e destruíram. É óbvio que sim, né? O problema é que a gente tá levando ele pra área residencial, a gente tem que atrair ele aqui pro meio. Vem, vem, Aguardete, vem atrás de mim! Ai, caracinha. Ele tá muito perto, coruja. Deixa ele vir, deixa ele vir. A gente tem que trazer ele pro estacionamento, porque aqui a gente consegue destruir... É... Menos a cidade, eu acho, não sei. Ai, caraca. Ele tá chegando muito perto de mim. Atira o missão dele! Ai, caraca, boa, Mika, boa! Como é que você é teleguiado? Não precisa nem me expulsar muito, olha. Ai, meu Deus, ele vai pisar em cima de mim. Cuidado com o carro, amiga, cuidado com o carro! Ai, cuidado comigo também, cara! Caraca, minha mira hoje tá muito boa, cara! Meu Deus, boa, nada, você quase me acertou! Meu Deus do céu, velho, tirei ele de perto desse carro, tirei ele de perto desse carro! Deve ser bem caro! Ai, caraquinha, sai dali, Aguardete! Eu também tenho que ir pro carro, poruja, eu quero ficar vivo, cara! Ai, caraca, boa! Ele saiu de perto do carro, você tá louco se alguém filmar a gente destruindo esse carro? A gente vai ter que pagar a droga do carro! Sai, 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 sai! Ai, meu Deus do céu, cara! Ele vai pisar em cima de mim! Toma cuidado, Mika, vamos tentar enterrar ele agora que ele ficou parado! Bora, eu acho que ele tá machucado! Atira pro chão! Bom, Mika, continua, continua! Cava um buraco com ele, coruja, ele vai sair, ele vai sair! Ai, droga, ele saiu, ele ficou com raiva de mim, me ajuda, Mika! Cuidado, eu atirei! Ai, caraquinha! Ele vai me passar por mim, velho! Agora, ele vai cair, ele vai cair! Continua atirando nele sem parar, Mika, continua! Fazer um buraco! Lança chamas! Bota fogo, Mika, bota fogo nele! Ei, ele tá sofrendo! Ai, caraca, bota fogo nele, Mika! Vai ver uma coisa de fogo! Caraquinha! Queima ele, queima ele! Atira pra arma de... Eu vou tentar lançar um míssel, eu vou tentar lançar um míssel nele agora! Caraca! Calma aí, eu tenho que tag-liguear, porque eu não tô muito bom de mim, Mika! Calma aí, calma aí, calma aí, tô mirando nele, tô mirando nele, peraí! Olha só, eu errei! Ai, caraquinha, velho, não acredito, mano! Esse regurgente tá muito forte! Caraca! Coruja, tenta vir pra cá pra gente atrair ele pro buraco que a gente já fez! Ai, mas aí a gente vai atrair ele pro avião, se você for pra esse lado, cara! Se ele colocar pro avião e tiver alguém vivo, vai acabar de matar a sangue das pessoas! Ai, cara, esse estacionamento aqui já era, velho! É, dane-se o estacionamento, cara, é melhor o estacionamento do que um prédio! Continua atirando nele, ele tem que morrer agora! Dá com missão nele, Mika, agora, agora, agora! Agora, tô fazendo um furacão, vai, vai, coruja! Vai, Mika! Aí, agora ele já era! Boa, boa, agora a gente enterrou ele, atira nele, atira nele! Atira, cadê! Meu Deus do céu, velho! É por aqui, coruja! Ai, eu caí! Mika, cuidado! Ai, ai, caraca! Eu consigo sair daqui? Consigo! É, tô bem! Mika conseguiu! Fica aí no cantinho, pelo amor de Deus, se não, ele vai acabar te pegando! Fica aí! Ai, caracinha! Eu consigo tirar nele, olha a coruja, olha só! Ai, droga! Mika, ele vai te pegar! Mika, ele vai te pegar! Sai daí! Sai! Caraca, velho, ele é muito forte, velho! Eu nunca vi uma criatura tão forte que nem essa! Já era pra gente ter matado ele faz tempo, já que ele tava machucado, já que ele tava um porradão do Siren Head! Ele tá sofrendo com tiros nos pés, coruja! Continua atirando nele, usa o pomizor, usa o pomizor! Vai, 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 vai! Eu consigo mirar daqui também, ele não consegue me acertar! Mata ele, Mika, agora é a hora, vai logo! Ah, vai, morre! Caraca, velho, ele não morre, cara, ele é muito forte! Caraca, essa criatura mais difícil que a gente enfrentou! Ah, conseguimos! A gente queimou ele! A gente pulverizou o Error Head! Caraca! Caraca, você quase me derrubou lá embaixo! Foi um toquinho de amigo! Conseguimos, coruja, conseguimos! Caraca! Cara! Eu! Uh! Comemoração! Não é querendo repetir o que eu já disse, mas... Vou falar pra você! Ele é de umas criaturas mais fortes que a gente já enfrentou, porque... Se ele já tinha tomado um porradão do Siren Head, e ele demorou pra morrer com essas armas nucleares... Uh! Ah, você sabe que tava muito bem, né, cara? Ele é muito forte, amigo! A gente não pode deixar mais esse tipo de criatura avançar na cidade! Caraca, a gente tem que descobrir o que tá atraindo elas pra vir pra cá! Porque você viu o estrago que ela fez? Ela derrubou um avião cheio de pessoas, cara! Isso... Isso não pode se repetir! Sim! E vamos tentar levar a cabeça do Siren Head lá pra organização! Vai que eles consigam alguma coisa, né? É! Cara, basicamente a gente já tem o Siren Head catalogado! A criatura Haraki é o Error Head, mas a gente pulverizou ela, infelizmente! Ai, que saco! Meu Deus do céu! Bom, mas pelo menos a gente salvou a cidade, né, cara? É, pelo menos isso! E o mais impressionante é que a gente não explodiu nenhum dos carros que estavam aqui! Caraca, a gente foi bem de mira, hein? Os ricos vão ficar felizes com a gente! É! Agora pensando bem, Mika... Por que a gente não usou aquele canhão que tava ali, ó? Aparentemente não tem nenhum soldado nele! Ah, mano... É tipo, a gente tava na pressão, coruja! Não pensei nisso! É, eu também não pensei! Aliás, eu não sei pilotar um tanque! Ah, eu também não! Então era melhor a gente ter usado os nossos mísseis mesmo! É, e adiantou, cara! Resolveu mesmo! O problema é esse buracão que a gente fez! Mas tirando isso, a prefeitura consegue arrumar! Bom, pelo menos nós salvamos a cidade! Bom, o que restou dela? Só fingir que a gente não foi! Só fingir que não foi a gente! É, a gente tem que sair daqui rápido! Porque pelas explosões, os policiais devem estar vindo pra cá achando que foi outro avião que caiu! Vamos sair daqui, Mika! O mais rápido possível! Sebo nas canelas, coruja! Vamos embora, Mika!